A autoridade tributária apreendeu sete viaturas que transportavam mercadoria contrabandeada ao longo da estrada nacional número 4. Os caros transportavam produtos alimentares e diversos. A maior parte delas não tinha documentação, outras tinham documentação que não estava a condizer com a quantidade de mercadoria. Portanto, estamos diante de um caso de contrabando de mercadorias. Samuel João tem a sua mercadoria apreendida no porto de Maputo. Diz que não pagou os direitos a doaneiros porque há fome em Moçambique. Foi apreendida porque eu não pagou despacho na fronteira. Porque são mercadorias simples, são mercadorias de alimentação. Estamos a fazer isso por situação de coisa de seca este ano em Moçambique. Não estou a fazer porque é meu negócio. Estou a fazer porque há carência de farinha. Estas situações são recorrentes no país e causam perdas às receitas do Estado. O valor aduaneiro que se estima está acima de 300 mil meticais. A autoridade tributária acredita que o fraco controle nas fronteiras moçambicanas facilita situações de contrabando. Um grande beso. Música 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 Legenda Adriana Zanotto